Ae piranha, segura sua responsa falou, esse é o Eric D.K caralho, o mais brabo da Zona Leste porra O mais brabo do time, pô, D.D. Gordida, Vipi, mano, só o Manderão envolvente Tá pepequinha me esperando, tá molhado Ai que maravilha, bandida, da pepequinha me esperando, tá molhado Ai que maravilha, bandida, na 17 cê quer me AK cromar Tão só na B, na B, na pepequinha me esperando, tá molhado Ai que maravilha, bandida, da pepequinha me esperando, tá molhado Ai que maravilha, bandida, na 17 cê quer me AK cromar Tão sem tarapia, na da pepequinha me esperando, tá molhado Ai que maravilha, bandida, da pepequinha me esperando, tá molhado Ela gosta de fuder com o estrelho natal, gosta de fuder com o zaú, gosta de fuder com a tropa do céu Ela gosta de fuder com o zaú, gosta de fuder com a tropa do céu Sua chata molhada no baile me espera, que gostosa, que delícia, que maravilha Sua chata molhada me espera no baile, que gostosa, que delícia, que maravilha Venominal, ela aceita Venominal, ela aceita Venominal, ela aceita Venominal, ela aceita Mima, mima, mas no becudo escuro Falou que não tem lugar Então tá, então tá, surro de, surro de pirocaro Ai, 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 ela falou que a chata dela tá ardendo Aí, perdi, perdi Piranha vai tomando na jótinha E tu grita, tu gritando a rooms Ela, ela, meu Aquela lá, paix Aquela lá Aquela lá Que não queria me dar Hoje quer sentar Hoje tá de mar Olha o papadão Então, vem sarrar aqui no banho E que eu tô contando, ah, malati demais Pensa que eu sou do céu, acha que eu sou Raul Calma aí bandida, é, os daqui dação, ah Pensa que eu sou do céu, acha que eu sou Raul Calma aí bandida, é, ah, ah, ah Ela gosta de fuder com o estrelho natal Gosta de fuder com o Zahú Gosta de fuder com a trampa do céu Ela gosta de fuder com o estrelho natal Gosta de fuder com o Zahú Gosta de fuder com a trampa do set O mais brabo do time, pô Didi Gordida Vipi, mano Só Mandelon envolvente Caralho!